Fala rapaziada, tudo bom? Seguinte, início aqui de uma possível nova série no canal Digo possível nova série porque vai depender, é claro, do feedback de vocês Então se vocês apoiam essa ideia, é muito importante que você deixe o like aí Mas de que sério eu tô falando? Bem, basicamente eu quero trazer aqui para vocês a skin mais cobiçada de cada arma e de cada faca do CSGO no mundo No caso, nesse primeiro episódio eu li falar sobre a skin de Karamit mais cobiçada do mundo Que é uma Karamit que eu avalio aí em mais ou menos 1 milhão de reais Eu irei mostrar essa Karamit para vocês e irei dizer todos os motivos que ela dão esse título de Karamit mais cobiçada do mundo Ela é insana, mano Esse vídeo aqui tá muito da hora porque além de uma curiosidade Ele tem muita informação também, então vocês irão aprender demais sobre o mundo das skins nesse vídeo E já deixem aí nos comentários qual arma ou qual faca vocês gostariam que eu falasse em um próximo episódio Dessa série da skin mais cobiçada do mundo Você quer saber qual é a K mais cobiçada do mundo? A M4? A M9? A Butterfly? Comenta aí, mano Vamos falar um pouco aí sobre essa Karamit que vale uma casa, né? Vale uma casa CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar skins Com o cupom DOG você ganha 35% de bônus depositando por cartão de crédito, boleto, skins ou qualquer outro método Além disso, utilizando o cupom DOG você pode participar de diversos sorteios que eu faço aqui no canal Incluindo o sorteio mensal é de uma ba... Mano, acabei de lembrar que não é baioneta coisa nenhuma Agora é uma M9 baioneta Tiger Tooth com float 0.006 Sorteio desse tipo você só encontra aqui no canal Então utiliza o cupom DOG A M9 baioneta Tiger Tooth com float 0.006 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 E, mano, o primeiro episódio da série A Skin Mais Cobiçada do Mundo Nesse primeiro episódio iremos falar sobre a Karamit Qual a skin de Karamit mais cobiçada do mundo? É uma Karamit Safira com float 0.000001? Não Não Também não é uma Karamit Emerald Nem uma Karamit Ruby É uma Karamit Aquecimento de Aço Mas é uma Karamit Aquecimento de Aço diferente Ah, cachorro, é uma Karamit Aquecimento de Aço Blue Jam? Sim, mas existem diversas Blue Jams no mundo Diversas Eu vou mostrar exatamente qual que é a mais cobiçada E o que difere ela das outras Antes de tudo, já é importante deixar claro Que você ganhar uma Karamit Aquecimento de Aço no CSGO Já é uma parada bem difícil A Karamit Aquecimento de Aço foi uma das primeiras facas do CSGO Ela chegou ao jogo no dia 14 de agosto de 2013 Ou seja, há mais de 7 anos Ela chegou na CSGO e Poncase A primeira caixa com skins do jogo E já foi revelado Que a chance de você ganhar uma faca Abrindo uma caixa da Valve Abrindo uma caixa no CSGO É de mais ou menos 0,2% Eu tirei essa informação da própria Valve Ela revelou isso em 2017 Quando o CS foi introduzido na China Porque ela tem uma regra Tem uma lei que os jogos não podem Por exemplo, colocar uma loot box Uma caixa Sem revelar as porcentagens de chances de ganhar cada item Certo? Então, a chance de você ganhar uma faca Abrindo uma caixa do CSGO É de mais ou menos 0,2% Só que aí você pensa Essa CSGO e Poncase Possui 5 modelos de facas Além da Karamit M9 Guts Baioneta e Flip Ou seja Se a probabilidade de você ganhar uma faca na caixa É de 0,2% A probabilidade de você ganhar uma Karamit É menor ainda Tá, mas aí eu tive a sorte de ganhar uma Karamit Beleza Mas Existem 13 skins para Karamit Nessa caixa Ou seja A sua porcentagem, irmão Diminuiu mais ainda Não é tão simples ganhar uma Karamit De aquecimento de aço Vou piorar muito mais a situação agora Existem cerca aí de mil Paternes diferentes Para Karamit Aquecimento de aço Ou seja Para você conseguir A melhor Karamit Que possível Não deve perder nessa conta Se alguém puder aí Um engenheiro Um matemático Um físico Comenta aí Qual a probabilidade De você ganhar A melhor Karamit É impossível Visto que Resumindo A chance de você ganhar uma faca Na caixa É de 0,2% Essa faca Pode ser uma Karamit Ou outros 4 Mandos de facas Cada modelo de faca Possui 13 skins diferentes E a skin aquecimento de aço Mil patterns diferentes Então, mano É bizarro É bizarro Parece impossível Conseguir uma Blue Jam E como eu disse Rapaziada A skin aquecimento de aço Possui cerca de mil Patterns diferentes E existem diversos Patterns diferentes Que levam a Karamit A ter o status de Blue Jam Para ser uma Blue Jam Ela precisa ter Mais de 70% de azul O playside É a parte que fica visível Quando você está segurando A Karamit em jogo A melhor Karamit Blue Jam Possível É a de pattern 387 Ela não tem nada de dourado Nada de acinzentado É apenas azul e roxa O segundo melhor pattern É o 888 O terceiro melhor É o 442 O quarto melhor É o 853 E o quinto melhor É o 905 Ainda existem aí Diversos outros Patterns de Karamit Blue Jam Mas esses que eu mostrei São considerados melhores E aí você me diz Ah cachorro Então a Karamit mais cobiçada É a 387 Tá, mas calma Existem algumas Karamit Blue Jams 387 Já dropadas no mundo Fora que A Karamit Crescimento de Aço É uma skin muito antiga Ou seja A maioria das Blue Jams São duplicadas Resumindo A Karamit mais cobiçada Do mundo Tem que ser uma Blue Jam De pattern 387 De todas as 387 Já existentes Ela tem que ter o melhor float De todas as 387 Já dropadas E não ser duplicada E eu digo para vocês Que ela existe Hoje No mundo rapaziada Temos 9 Karamit Aquecimento de Aço Blue Jam De pattern 387 Ou seja Do melhor pattern possível Temos uma Battle Scare Com float 0.98 Ou seja Float altíssimo Quase no limite aí Está em inventário privado Então não tem como saber Exatamente como que ela é Temos outra Battle Scare Com float 0.79 E ela é exatamente assim Porém Por conta do float O corner É extremamente desgastado Muito desgastado E aí temos algumas Well worn Temos aqui A de float 0.444 Essa skin Que é duplicada Ou seja Existem duas no mundo Essa que vocês estão vendo Ela é bem bonita Na minha opinião Cara Tem sim um desgaste Ali no corner Não se compara Ao corner Da Battle Scare Mas está bem desgastadinho Temos outra Well worn De float 0.400 Essa aqui Existem três iguais Porque uma única Foi duplicada Por duas vezes Que essa aqui Que vocês estão vendo Também tem um desgaste Ali no corner Mas não deixa De ser uma caramba Muito linda Muito bonita E vamos agora Para as field tested Existem duas Elas não são duplicadas A primeira É a de float 0.300 Não é um float Bom para field tested Essa aqui Vocês estão vendo Na tela Ela não possui Quase desgaste Nenhum Na real Até possui Mas é um desgaste Bem pequenininho Quase imperceptível É uma caramba De fenomenal Uma caramba De muito bonita Mas não é a melhor A melhor É a field tested Com flow de 0.16 E é importante Citar isso Porque vale lembrar Que minimal wear Acaba em 0.15 Ou seja A field tested 0.16 É quase minimal wear E essa rapaziada É a caramba Tipo mais cobiçada Do mundo E essa rapaziada E aí Essa joia azul com certeza vale muito, muito mais de 150 mil dólares E por que eu acho isso? Bem, primeiramente, leve em consideração que uma mesma Karambit dessa Não sei se foi exatamente essa, porém uma Karambit Blue Jam Há cerca de 3, 4 anos atrás foi negociada a 120 mil dólares De lá pra cá, as skins valorizaram muito O Giford EW, que hoje é o maior posicionador brasileiro de skins CSGO Tá vendendo a Karambit dele, que é a terceira melhor Blue Jam possível De Flow de 4, 4, 2, ele tá vendendo essa skin por mais de 50 mil dólares Ou seja, essa azul tem preço indefinido Levando em consideração a valorização que as skins tiveram de uns anos pra cá E que uma business skin dessa foi negociada a 120 mil dólares 3 anos atrás Cara, de verdade, eu tenho certeza absoluta que essa Karambit aqui O cara não a vende por menos de 200 mil dólares E talvez até 250, 300 mil dólares Se alguém vai pagar esse valor, é outra história Mas é o valor que eu daria pra ela 250 mil dólares, vamos colocar isso daí Que, em reais, dá quase um milhão e quatrocentos Dá pra comprar uma casona, mano Dá pra comprar uma casa Ou seja, uma Karambit Aquecimento de Aço Blue Jam Não duplicada Melhor pattern possível Flow de 0.16 A melhor float pra esse pattern Fenomenal, linda Tá nesse inventário aqui, tá ligado? Mano, tem uma coleção interessante Uma Karambit com 4 adesivos da Reason Game Tem aqui uma Poseidon Com 4 adesivos da Team LVLC Então, assim, o cara tem uma coleção interessante Tem a melhor Karambit do mundo, né? Aqui diz que ele tem vários banimentos de jogos em registro Hoje o banimento foi há 718 dias Mas, porém, o banimento dele não está no CSGO Por quê? Ele tem aqui no inventário dele uma Desert Eagle Printstream Factory Star Trek É a top 1 do mundo E essa skin foi lançada há alguns meses Ou seja, se esse banimento dele fosse no CSGO Ele não teria como ter obtido nessa Desert Eagle Que foi lançada há menos de 318 dias Mas, muito menos Ele também tem um monte de lua, né? Algumas aqui no Ava de Fábrica Como a Pandora E Pandora no Ava de Fábrica Vocês estão ligados? Enfim Um screenshot aqui da Karambit dele em game É fenomenal Ele também tem screenshot Nossa Senhora AK47661 com iBuy Power Muito skin Enfim Comente aí Qual arma Qual faca Você quer que eu faça um vídeo Mostrando qual é a skin mais cobiçada do mundo Primeiro episódio da Karambit Espero que vocês tenham gostado Lembrando que aqui no canal Com 1,3,3,7 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo De qualidade, irmão Relacionado ao CSGO É só com a mão perfeita Pra você Se inscreva Ative o sininho E é nóis Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Com 1,3,3,7 Falou! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal